As relações entre Luan e Washington tiveram seu incremento com a abertura da sua representação diplomática em Angola. Os americanos estabeleceram eixos de cooperação. Segurança, boa governança e desenvolvimento fazem parte dos pilares que trouxeram para Angola mais de 60 companhias dos Estados Unidos da América. Com o crescimento das relações, a Boeing também decidiu entrar no mercado angolano. Se vocês podem dar-me uma oportunidade, então nós vamos ter o Boeing aqui na mesa e as diferentes outras companhias vão trazer os seus modelos. O que eu chamo de modelo americano, como já frisei um pouco, o modelo americano vai trazer a transferência de tecnologia. Então, nós vamos criar empregos. Nós vamos usar o conteúdo local. Nós vamos injetar a transferência nos contratos. Nós vamos cuidar dos direitos dos trabalhadores. Então, todas estas características fazem com que as companhias americanas podem ganhar se vocês, angolanos, estão dispostos a dar-nos uma oportunidade para apresentar este modelo. A paz e a segurança tornam Angola num país com condições favoráveis para a implantação de diversos projetos. As energias limpas com o investimento bilionário e o corredor do Lubito são exemplos claros da posição de Angola no contexto da política externa americana. No nível nacional de Angola só, este investimento vai criar empregos no longo do corredor. Este investimento vai dar a transferência de tecnologia nesta área. Este investimento vai trabalhar com as telecomunicações neste corredor. Também ligar diferentes agricultores que trabalham nesta área e isso sobre Angola. Mas também, se nós olharmos a nível regional, nós estamos a falar de conexão regional, integração regional entre o Congo democrático e a Zâmbia, por enquanto. Mas o sonho é para alargar e continuar até o Oceano Índigo e ligar ambos os oceanos, Oceano Atlântico e Oceano Índigo. Luan de Washington estão ligados na política da satisfação dos problemas do povo. Tolinabo Muxing fala da pertinência dos dizeres de Agostinho Neto. É bom para nós ver, para a juventude, para as crianças compreenderem o que Agostinho Neto representa pelo país. Não só o fundador da nação, mas também diferentes questões que ele tratou naquela altura que até agora são pertinentes. Mas, questionado sobre a possível vinda à Angola do presidente americano, Tolinabo Muxing diz que a agenda das deslocações de Joe Biden é exclusiva da Casa Branca. Ou seja, não confirma nem desventa a informação. Só a Casa Branca controla a agenda do presidente, só a Casa Branca tem acesso ao calendário do presidente, então nós vamos esperar até a Casa Branca fazer qualquer anúncio oficial e depois nós podemos discutir sobre este assunto. Muito embora a própria Reuters, que é credível um pouco por todo o mundo, ter avançado com essa questão. Foi avançada pela Reuters. A agência de notícias Reuters foi quem avançou a notícia. Mas eu não posso comentar sobre isso, até a Casa Branca dizer qualquer coisa. Foi embora.